Cantamos juntos tantas vezes o aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui sozinho, comemorando a minha dor Fomos amantes, uma vida, e esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor Parabéns, parabéns, querida, eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário, que saudade de você Fomos amantes, uma vida, e esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário, que saudade de você Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida, eu não posso te esquecer